Tenente Mendonça. Capitão. Tá fazendo o que aqui, capitão? Eu vim aqui dar uma ordem a você. Ah, é? E agora está se misturando com oficiais de menor patente? Demetrio, preciso do relatório. Capitão. Tenente Solaris. A sua mamãe não ensinou a bater na porta, não, é? Desculpem. Eu não sabia que estavam ocupados. Tenente Solaris. O Demetrio e eu estamos começando um relacionamento. É, foi isso que eu... Acabei de ver. Como nós somos amigos, eu peço descrição. Não queremos que o pessoal aqui da base fique sabendo ainda. Amigos, amigos. Não se preocupe, capitão. Por mim não tem problema, eu não vou dizer nada. Mas querem um conselho? Deveriam começar a respeitar o local de trabalho. Capitão! Tenente. Eu sei que qualquer homem sentiria inveja. Qualquer um. Mas eu acho que o Renato está com ciúme. Não liga para ele. Eu quero saber o que está acontecendo na casa dele com a Esmeralda. Ah, isso não tem importância. É melhor pensar no que a gente vai fazer hoje à noite. Que tal nós comermos pizza? Hum, adoro. Eu conheço um lugar incrível. Muito romântico, de muito bom gosto e muito acolhedor. Ah, é? O que se chama seu apartamento? Pensa no seu apartamento. Eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia.